E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Rodrigues, psicólogo e coach. Hoje a gente vai estar falando sobre a questão de como você conseguir ser seu próprio coach, ou seja, como que você pode elaborar um plano de trabalho que você consiga cuidar de si mesmo, sem precisar de nenhum tipo de supervisão. Essa é uma das coisas, foi um dos principais objetivos quando eu criei esse projeto da psicologia do trader. É uma intenção que eu tenho até como profissional dentro da psicologia mesmo. A minha missão principal sempre foi fazer com que o cliente que me procure, a gente converse, a gente entenda as dificuldades, a gente trace um caminho, e assim que ele entra nos trilhos e ele sente que ele entra nos trilhos, ele começa a caminhar com as próprias pernas e não precise mais de mim. O meu grande objetivo como profissional dentro dessa área de saúde é fazer com que a pessoa seja sujeito de si mesma e consiga crescer sozinha, consiga se desafiar, consiga entender como lidar com as próprias dificuldades, e assim sozinha ela consiga ir crescendo e se desenvolvendo. E é exatamente dentro dessa questão que eu coloco essa necessidade de, pelo menos, que cada ser humano no mundo devia uma vez na vida passar por terapia, porque você descobre um mundo que você nunca conseguiu conhecer sozinho, porque você estava dentro de si. Então quando você conversa com alguém que está fora, ele vai te trazer uma visão, uma nova forma de enxergar as coisas, que te desafia, que te faz melhor, que te constrói, e aí então essa pessoa pode seguir sozinha até que alguma coisa aconteça e ele precisa voltar. Mas a minha grande missão dentro desse projeto do trader não é diferente de como psicólogo. Eu faço todos esses vídeos para que você possa criar essa consciência, essa reflexão, e aí você sozinho consiga ir ao longo dos dias percebendo aquilo que você pode fazer melhor, aquilo que você precisa parar, que é um problema. Então o que me deixou feliz é que quando eu conversei com o Brett, que é esse psicólogo que eu uso muito a referência dele, eu fiquei feliz porque ele chegou à mesma conclusão e eu não tinha visto isso ainda. Ele fez um trabalho falando sobre como o trader ser o seu próprio coach, e ele até mostra estudos sobre a questão de coach, que coach é necessário em algumas profissões mais no início, outras são necessárias mais no fim, mas não necessariamente coach é necessário para todas as profissões da mesma forma. Umas precisam mais e outras precisam menos. E aí como ele estudou muito esses traders de alta performance, que já conquistaram a consistência, que vivem do mercado, que possuem resultados bons todos os meses, ele identificou que os traders de alta performance desenvolveram suas habilidades sozinhos. E pouquíssimo deles conversaram com traders mais experientes para poder adequar alguma coisa. Eles conversam com traders mais experientes para trocar experiência, habilidades, estratégias e tudo mais. Mas todos eles chegaram ao seu setup, ao seu sucesso como trader, sozinho, construindo a si mesmo. E é por isso que esse vídeo acaba sendo um complemento para os outros dois que eu acabei de postar, que é sobre a sua melhor versão e sobre como encontrar as suas fortalezas. Então assim, dentro disso, ele percebeu que esses traders que chegaram nesse nível de alta performance sozinhos, eles têm um padrão para conseguir identificar tudo isso. Que foi outra coisa que eu fiquei muito feliz em ver, porque tem muito a ver com aquilo que eu já passei para vocês em outros vídeos. Ele se separou em quatro componentes de aprendizado. Ele colocou como preparo, planejamento, desempenho e revisão. Ou seja, tudo aquilo que eu já venho falando de você se informar primeiro, de você entender todas as variáveis do mercado, de você entender a realidade. E aí você entendeu, se preparou, você planeja, você tem um setup, você tem aí as suas metas diárias, você tem a sua forma de lidar com o que acontece cada dia no mercado. E aí você vai desempenhar isso e depois você vai sempre revisar para que você aprenda com você mesmo. E aí eu reafirmo essa necessidade de você ter um diário de operações, de você ter um diário de emoções, para você fazer esse exercício. Porque o que eu falo com os traders quando a gente conversa? Eu te acompanho durante as primeiras semanas, a gente vê como que está a sua anotação, vê como que está essa consciência de si. A gente vai vendo como estão os seus resultados e assim que eu ver que você já está consciente daquilo que você é e daquilo que você faz, eu simplesmente falo, ó, o trabalho acabou, pode seguir com suas próprias pernas agora, que agora é você e você. Vai ter que aprender aí a se virar com quem você é. Então, o que acontece se você tem todas essas ferramentas? Se você tem lá exatamente as suas operações, os seus dados, os números, as estatísticas, as probabilidades, e aí você tem a questão do diário de emoções, que fala como que você estava antes de começar o dia, como que você estava se sentindo na cada operação que você realizava durante o dia, como você estava se sentindo no final do dia. Quando você passa seis meses, um ano, você vê que você construiu um diário enorme sobre si mesmo. Existe, eu ainda não falei isso aqui, mas existe uma matéria desse psicólogo que diz que o trader, quando ele alcança o sucesso dele como trader, quando ele chega nessa alta performance, ele mergulhou tanto dentro de si, que ele se torna uma pessoa muito boa para todo mundo que está à volta dele, ele sabe exatamente quem ele é, quem ele não é, como ele responde a cada coisa, se dormir bem faz mal, se dormir mal faz bem. Ele consegue identificar tudo isso, porque ele vê que cada trader responde de um jeito para as coisas da vida. Se o cara bebeu uma noite antes, no outro dia ele não opera bem, ou se ele saiu com amigos uma noite antes, no outro dia ele opera bem. Então você cria toda essa base de dados que vai ser útil só para você. Então, e você utilizando isso, você consegue se adaptar, se reavaliar, se recriar, e aí fazer aquilo que eu falei nos outros vídeos, chegar na potência máxima que você pode, tanto como pessoa quanto do seu setup. Então, assim, se você tomar conta de todos esses pontos, preparar tudo isso bonitinho, levar a sério esse mercado, que é o que eu sempre falo, leve a sério, não vai ser fácil. Se você planeja tudo isso bonitinho e tomar conta de todos esses detalhes, você vai perceber que realmente você não vai precisar de um coach, você não vai precisar de um psicólogo para cuidar das partes do seu comportamento. Que nem eu falei, existem exceções, existem momentos da vida que, quando a porrada é muito grande, precisa mesmo. Mas se você aprende como entrar aí nessa trilha da sua própria vida, de saber lidar consigo mesmo e gostar desse desafio, aí você vai ver que é bem gostoso, você vai curtir essa experiência. Então, coloquem isso em prática. Eu sei que é meio chato todo dia ficar aí anotando e tal, e depois ir avaliando, mas, como eu falei, se você quer chegar lá, é um trabalho bem duro, é bastante dedicação e compromisso todos os dias. Então, foquem nisso. Se precisarem de ajuda, como eu sempre falo, estou aí disponível por e-mail, nem sempre respondo aí com rapidez, mas podem mandar. E quero agradecer, como sempre, para o pessoal que curte, que comenta, que agradece por e-mail. É muito bom saber que, de alguma forma, estou contribuindo aí para o desenvolvimento de vocês. A intenção é essa mesmo. E espero que vocês aproveitem essa informação da melhor forma possível e consigam chegar lá na famosa alta performance, né, do trader de sucesso. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Obrigado.